Foram três dias de eleição, mas para chegar até aqui, meninos e meninas participaram das campanhas eleitorais. A partir do momento que tiveram o aval da família, eles já vieram com propostas do que eles, teve inclusive uma candidata que ela disse, meu avô me ajudou a fazer, já tenho cinco propostas prontas para estar lançando e tal. E realmente a empolgação, essa consciência de participação política está sendo bem interessante. E é um projeto muito legal, porque a gente realiza projetos e tem votações, é uma coisa já para adulto, que a gente começa desde criança. A votação funciona da seguinte forma, os alunos são trazidos para um local adequado dentro da escola. Essa, por exemplo, é uma das escolas que tem mais votantes, por isso são cinco urnas. Mas, para que não haja nenhum problema na hora da votação, os alunos são organizados em filas e entra um de cada vez. Assina o nome e coloca na urna o seu voto. Logo no primeiro dia de eleição, foram registrados 2,1 mil eleitores. No último dia, esse número aumentou para 5.680. Alcançam a candidatura os vereadores que tiveram o maior número de votos em sua escola. Como o número de colégios excede o número de vereadores que devem subir ao cargo, é realizada uma análise do coeficiente eleitoral. A escola com o maior número de votantes elege seu vereador. Nós tivemos quatro escolas inscritas a mais do que no ano de 2015. Então, isso sinaliza que o projeto Câmara Mirim vai se fortalecer ao longo de todos os anos. E esse ano não foi diferente. Então, é uma verdadeira eleição que acontece na cidade de Criciúma. E se alguém acha que essa turma não está preparada para assumir o Legislativo Mirim, por que tu quer ser um vereador Mirim? Para fazer melhorias na escola e no bairro. Para melhorar o município e parar com a violência. Eu quero mudar os pensamentos dos alunos em conta política, porque isso está uma vergonha. E também quero mudar algumas coisas na escola, porque muitas das vezes, muitos alunos não querem vir para a escola porque não gostam. Daí eu fico sem estudar e perdi ano. Hoje em dia, tu tem que ter até o segundo grau completo para conseguirmos o serviço. Para os eleitores, é importante ter um representante na Câmara Mirim. Eu achei bom, porque eles vão tentar melhorar o nosso desenvolvimento no colégio e melhorar o nosso local de estudo. A coordenadora do projeto, Câmara Mirim, destacou que as eleições foram tranquilas. Então, as eleições estão ocorrendo de uma forma ainda melhor do que no ano passado. As escolas estão bem participativas. Muitas já sabiam como era a formação para o dia de hoje, para a eleição. Esperamos aí esses três dias de votação. Sexta-feira à noite, com a apuração dos votos, que tudo ocorra dentro do previsto.